Forrocha Amigo 10 O Swing e Pancadão Falou pessoal Forrocha Amigo 10 Swing e Pancadão Estamos aqui em Anápolis Eu vi que eles são aqui de Goiânia Não sei se são daqui ou se eles Eles são de Anápolis mesmo Eu estou em Goiânia e Anápolis Eu não sei se eles são daqui Assim Ou se vieram fazer show Então está aqui Forrocha Amigo Bom Vamos fazer uma viagem bem curta Saindo aqui de Anápolis E vamos subir até Goiânia Viu pessoal Quero falar antes de tudo A nossa amiga Virginia A nossa madrinha do canal O seu CD Mundo Encantado 3 Ela é afilhada do nosso querido Salvador do Beto Carreiro E está aqui também O rostinho dela bonitinho Ela é modelo Ela é modelo Apresentadora Cantora e repórter E tem 16 músicas no CD dela aqui E ela divulga nas músicas Como o Márcio As músicas do Beto Carreiro A saga do Beto Carreiro A história do Beto Carreiro Então ela sempre está divulgando E eu vou deixar o canal dela Trapinhas Tube Porque ela é neta do nosso Saudoso Trapalhão Zacarias Vou deixar aí também Viu pessoal Vamos embora Saindo aqui de Goiânia De Anápolis Em Goiás E vamos até Goiânia Cidade de Goiânia Estamos aqui nesse hotel maravilhoso Vamos aqui ligar o bicho Que vocês veem aqui Ligou o bicho Olha o pessoal da banda lá Beleza Ligou o bicho Ele já vem aqui Fecha a porta Puxa aí Ligou o bicho aqui Já vamos saindo né Vamos lá Beleza Show de bola Ali no para-brisa Os GPS O controle aqui E o avião passando em cima Aqui da nossa cabeça Aqui Que é Eu moro do lado do aeroporto De Com bica Com bicha Do lado não Dez Dez quilômetros O aeroporto internacional De Guarulho Tá lindo aqui O ônibus Bonito Vamos tirar uma foto Aqui saindo Para a gente colocar No nosso Resumão O que é o nosso resumão Resumão você já sabe Aquele vídeo de slides Que eu solto Três por semana De todas as fotos Que eu tiro Desses vídeos Que eu tiro Para essa turma toda Então é isso aí Vamos aqui Saindo de Anápolis E vamos Caindo ali Para o lado De Vamos em Goiânia Cidade de Goiânia Que bacana Deixa eu ver aqui Ah então É a Trapinhas Tube Vou deixar aí A descrição Vou deixar na descrição Também O canal Do canal Não É uma página Que chama É Grupo Terceiro turno Que é a nossa turma Que nós fazemos Uma empresa virtual Sai lá Falar com Felipe Lopes Nosso amigo Gente boa demais Você será bem vindo Para quem gosta De simular Com ônibus E com carretas Todos padronizados Com logotipo As carretas Tudo com logotipo Tudo muito bacana Os ônibus Também Você faz viagem Faz também As Faz também As Como se chama Os comboios Com a gente Show de bola Vou bem devagar Que a viagem É curtinha Beleza pessoal Para mostrar Um pouquinho Do forró Xuxa amigo 10 Que bacana Show de bola Vamos tirar uma foto Para pular No nosso Resumão E lá Na nossa página Do Facebook Também Foi o próprio Pessoal do Chamei Do banco Pediu Vamos Aê Vamos Junto Aê Para onde Eu vou Aqui Para a esquerda Daê Para a esquerda Gps Mandou É isso Vamos A Piriguete A Piriguete É uma cachorrinha Que está Tenta Aqui A pouco Ela late Pessoal Ela chama Tem outro nome Mas chama A filha dela De Piriguete A cachorrinha Aqui Do vizinho Isso Aê Rocha Amigão Saindo De Anápolis E vamos Lá Para a cidade De Goiânia Opa Pulando Aí Nas lombadas De Anápolis Isso Aê Só Pegando Periguete Vamos Lá Eu Só Tenho Fosquinha Quer dizer Eu Só Tenho Fosquinha Então Vamos Lá Camargo É coisa De louco Vamos Tirar A foto Aqui Pessoal Goiânia Cuiabá Cristalina Goiânia Isso Aê Bacana Vamos Fazer A manobra Aqui Goiânia Cuiabá Brasília Cristalina Pra lá Que legal Anápolis Pessoal A entrada De Anápolis Eu vou tirar Uma foto Aqui Na entrada De Anápolis Para nós Colocarmos Na nossa Na nossa Página E mandar Também Para o pessoal Do porro De Chamego Chamego Dez A música Da Piriguete Isso Aí Anápolis Eu estou tirando Bastante foto Para a gente Colocar lá Para divulgar Mais ainda O cantor Além dos vídeos A gente divulga Nas fotos Também Que o pessoal Gosta De ver as fotos No resumão O resumão É democrático Vem Uma música Neutra Com várias Vários Bandas Cantores Vários ônibus Vai ter De ônibus De bandas De ônibus E também Vai ter De Segura aí Tio Vai ter ônibus E também Tem carriça Vambora Vamos na máquina Aí Agora pegamos A estrada Vamos rodar Vamos rodar Agora já estava Fazendo hora Aí Cinquenta quilômetros Daqui Já está Aí ó Goiânia Tem a cinquenta quilômetros Vamos chegando Chegando em Goiânia Para mais um show Com o Forrocha Amigo 10 Bacana Aí o pessoal Da Transpem Segura aí Garoto Vamos passar Vamos passar aqui No pedágio É isso aí Você que gostou Gosta do Forrocha Amigo Bão Bora compartilhar Aí Quando der 10 mil visualizações Aí Nós faz a carreta Se não der mil Quando passar dos quinhentos Nós já estamos providenciando Então bora compartilhar Aí Vocês que Costumam aí Sempre estar lá No Facebook E tal Curtindo E uma chegadinha No canal E o canal Precisa de vocês Se vocês não Só fica no Facebook Não adianta nada Você que é o cantor Você que é o baterista Você que é o Cara O amigo do cantor Não adianta nada Facebook Para mim Não adianta nada Ali é só Um meio de comunicação Você tem que vir No nosso canal Fazer o canal crescer Para nós fazer Mais ônibus Para vocês Mais carretas E de outros cantores Estão precisando também De divulgação E se vocês não Vêm no canal O canal morre Aí Aí você sempre Procurar outro Mas sempre tem um Aí Procurar outro Para ver se faz Então por favor Vai no Facebook O Facebook é legal Mas vem no canal Dá um joinha O joinha É o É o É o quente Se der um joinha Lá A gente já sabe Que você já deu um joinha Entendeu Aí lá Falou Caramba Vídeo legal Não só no seu vídeo Dos Dos quatro Cinco vídeos Que eu ponho por dia Os mil e oitocentos vídeos Que tem aí De bandas e cantores De seus amigos De profissão Entendeu Vocês tem que fazer isso Dá uma força Do canal Não é Eu não tenho nada Porque aqui é Tudo sentindo Do cartil Não posso colocar Para ganhar dinheiro Porque aí eu ponho música Música tem direito Autorais Então É mais para ajudar Vocês mesmo Vocês ajudar Os próprios Companheiros E se o canal Morrer Quando tiver Um novo lançamento Você vai ter que procurar O cara Que queira fazer Um vídeo Para você Aí Ter tempo Para fazer Atender Seu pedido Aí Aí É o quente Venha no canal Facebook é bom Mas é para outras coisas Para você Vim Divulgar Você tem que vir Aqui no canal Facebook Você põe a foto Lá Põe na sua página Tal Não adianta curtir 50 mil vezes Lá no Facebook Que eu não vou sentir Nada lá No canal O canal Vai ficar na zero Mas eu compartilhei Seu vídeo Você não compartilhou Você deve ter colado Não copiou E colou Você tem que Copiar e colar Lá para o pessoal Vim no canal Não ir no seu Facebook Não adianta nada Mas eu não consigo Fazer os pontos Aí para ganhar A carreta Aí tem a carreta É claro Você pega Você em vez de copiar E já colar Com o nome do canal Não Você copiou Depois do seu nome Lá Você baixou o vídeo E jogou lá Aí não tem Aí não tem condições Né Os caras não vão saber Nunca que é o canal Que fez Já te falei É que nem eu estou falando Eu não ganho nada Aqui É apenas um hobby meu Comecei brincando Aí o pessoal precisando Então estou ajudando Então é isso aí Estamos chegando no hotel Vídeo bem curtinho Vamos tio Vamos que Forrocha Amigo 10 Tem que tomar Ducha aí Comer um lanchinho aí E na foto aqui Bacana né pessoal Para pôr lá na Forrocha Amigo 10 Beleza Foi para o bombeiro Chegando aí Beleza Vamos entrar aqui Vamos entrar no hotel Bacana Vamos lá para fora Para mostrar aqui Para mostrar a entrada Do busão O sonho de todo cantor Todo artista da música É ter um ônibus Esse Para ir até O nosso fã né Então é isso aí Aqui nós proporcionamos Os sonhos de todos Alguns minutos Mesmo sendo no simulador Para fazer essa divulgação Que é muito boa O pessoal vê o ônibus Acha bonito Ver o vídeo Aí fica conhecendo Olha o ônibus Do Chamigo 10 Parece que não Mas é muito bom Muita gente Vem falar para mim É o cara Seu trabalho É muito importante É muito legal Então por favor Força no canal Força no chapéu Porque Não vem dar uma força Ó O canal dança Falou pessoal É isso aí Estamos aqui no hotel Vamos desligar o bicho lá Deixa eu desligar o bicho Lá que eu não desliguei Beleza Vamos desligar o bicho aqui Desligamos Já está escurecendo Já está Já estamos chegando Já é na hora Do show Daqui a pouquinho O pessoal do Chamigo Vai tomar uma ducha Isso aí Comer um lanchinho Daqui a pouco Ia estar lá Para o show Valeu pessoal Abraço Para todo mundo Eugênia Lulis Está sempre com a gente A madrinha do canal Vamos lá no canal Dela Trapinha Estube Fui Eugênia Lulis Eugênia Lulis